Salve, salve galera! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo super útil aí pra você. O nome dele é Tonight Scanner. Esse aplicativo aí, ó, dá um close. Bonitão, né? Então, com esse aplicativo você pode escanear ou digitalizar aí qualquer documento aí. Você que está na faculdade ou você que está aí na escola precisa digitalizar, escanear aí um documento ou um livro, né? Páginas de livro. Brother, esse aplicativo foi feito pra você, maninho. Então, antes de mostrar o procedimento aqui, como ele funciona, tudo certinho, deixa aquele like lá, firmeza, pra gente. Brother, não custa nada, maninho. Cola o dedo no like lá e já era. Se é novo aqui, se inscreva e seja feliz. Detalhe, pessoal, o aplicativo é grátis. É um dos melhores aplicativos que eu já vi nessa categoria. Ele tem uma boa nota e muitos, muitos, muitos downloads. Muitas pessoas já fizeram download desse aplicativo na Google Play Store. Então, pode se considerar, sim, o melhor aplicativo no quesito scanner para celular. Bom, vamos conferir, então, como funciona esse aplicativo. Bora! Abrindo ele aqui, é um aplicativo muito simples aí, como vocês podem observar. Logo aqui abaixo, ele te dá duas opções. A opção de câmera, tá certo? Pra você tirar uma foto do documento. E a opção pra você buscar uma foto lá na sua galeria, tá certo? Caso você já tenha alguma foto aí que foi compartilhada com você e está lá na sua galeria. Aí é só selecionar ela. Lembrando também, pessoal, que ao tirar a foto, o aplicativo, ele converte a foto em PDF. Esse é um grande diferencial nesse aplicativo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer, então. Vamos tirar uma foto aqui, eu estou aqui com um livro, tá? Eu vou tirar uma foto dessa página aqui do livro aqui pra gente fazer o scanner, a digitalização. Bom, vamos lá, então. Deixa eu utilizar aqui. Clico na câmera. Bacaninha. Vou colocar aqui no melhor ângulo. Show! Tirei ali a foto ali, pessoal. Agora, como vocês podem ver. Olha só, pessoal. Legal agora. Já tirei a foto. Agora você vai recortar aí a foto, o tamanho certinho aí, tá certo? O aplicativo te fornece aqui uma ferramenta bastante útil pra você fazer esse processo. Tá? Olha só. Pode recortar ali na medida certinha da página. Então, olha isso. Que bacaninha. Subi um pouquinho mais aqui. Olha aí, cara. Legal, legal, legal. Aí, bacana. Cortei certinho aí. Agora, aqui embaixo, você tem a opção do formato. Formato A4, tá? Olha só. E você tem outros formatos aqui também. Ok? Bem legal, né? Esses são os formatos que tem disponível aqui pra você. Eu vou deixar no A4 mesmo, que é o mais tradicional, mais popular aí, tá? Muito bem. Clicou. Agora é só clicar aqui em confirmar, né? E ele vai fazer o processo aí. Muito bem. Olha só que legal. Olha só, a resolução ficou bem bacana mesmo, como vocês podem ver. E ele tem algumas outras opções aqui de cores para a sua impressão ali. Olha só. Mudando aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Você vai escolher aquela uma que fica melhor aí no seu documento. Olha isso. Bacana. Deixei aqui, beleza? E se caso o documento que você escaneou, né? Em preto e branco, tivesse alguma imagem colorida aqui, é só você clicar nessa opção aqui, tá certo? Que ele vai mostrar ali a cor da imagem que estava colorida. Bacana, né? E aqui a opção de a foto original, tá certo? Como é a foto original, beleza? Essas duas opçõezinhas aqui, ó. Tá? Olha só. Mudando ali, ó. Como vocês podem ver, dá uma mudada ali na sombra da imagem, tá? Olha lá, ó. Viram só, né? Mudou ali a cor do papel. Bacana demais. E aqui também temos a opção para você girar, tá certo, o seu documento aí. Beleza? Ajeitou aí do jeito que você quis na configuração certinha. É só clicar aqui no botão de confirmar. E pronto, meu brother. Você já vai dar um nome para o documento. Clicar aqui. Ele vai fazer o processo. Agora aqui também ele já conta com a opção de compartilhar. Aqui em compartilhar, então, ele já te dá a opção para você enviar para um e-mail, né? Sempre a gente, quando digitaliza alguma coisa, ele tem que enviar para um e-mail. Então, já te dá aqui a opção. Primeira opção, olha só. Vai enviar lá para o e-mail. E detalhe que o documento, como vocês podem ver aí, está no arquivo PDF, tá certo? Ele foi convertido como PDF. Legal, né? Você pode enviar para o seu próprio e-mail, tá certo? Ou você pode abrir o documento agora. Vai abrir ali com o seu Google Drive. E caso você queira esse documento em arquivo JPG, é só você abrir na galeria, tá certo? Olha lá. Vai carregar a imagem e vai ser no arquivo JPG. Legal. Vamos ver aqui. E aqui você tem outras opções de compartilhamento, WhatsApp, né? Queira enviar lá para o arquivo WhatsApp, tem compartilhamento aqui. E é isso, pessoal. É isso. Aplicativo muito útil aí para vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa super dica que eu trouxe hoje aqui para o seu celular Android. Se gostou, já disse no início do vídeo. Dê no like lá para a gente, beleza? Se é novo aqui, se inscreva e seja feliz. Até o próximo vídeo, maninho. Fique com Deus sempre. Valeu! Fique com Deus sempre.